fatos do trecho mb 1519 galera então é galera estamos aqui ó toda preparando o carro aqui estou esperando ver se o menino chega ali para ele me prestar a bomba de graxa né para lubrificar o caminhão eu vou mostrar a vocês ali os pinos onde é que onde você deve lubrificar o caminhão lembrando aí galera que a lubrificação do caminhão é essencial é o ser essencial galera principalmente o caminhão que anda em estado de terra entendeu o caminhão que só anda em asfalto viaja igual eu estou mexendo atualmente ele tem que ser lubrificado pelo menos uma vez por mês pelo menos entendeu agora o caminhão que carrega em roça verdura esse trem aí é 1515 porque galera o o a lubrificagem essencial é qual é obrigatório ser um caminhão cuidar das peças de ficar balança o cardã inteiro tem pino para ser lubrificar as balanças na frente atrás entendeu galera então eu vou dar um pausa aqui no vídeo aqui rapidinho aqui ó eu tô muito gripado aguenta a mão aí que eu já volto aí galera voltamos aí né então galera o aqui ó o que eu falei o pino para lubrificar esses aqui ó lá lá que tem um pino o cardã inteiro tem pino e aqui tem outra entendeu e nós tem que lubrificar agora eu tenho um mudando de assunto aí tem um inscrito aí que perguntou eu falar sobre o botou 366 né galera o motor 366 ele saiu aí com diversas aí configuração né ele saiu desde o 1214 né de 140 cavalo maçarico até 230 com programação então galera é é um motor muito bom esse caminhão meu eu o que eu entendo aí é o 1618 ele é ele é 366 bomba p que os cara falar mas ele não ele é mais frouxo não é se a bomba tiver reguladinho caminhão muito bom você tá doido e o outro motor o mesmo motor só que dá a vida aí 230 aí mais ou menos série exportação é o 1621 que até hoje aí é um ícone da mercedes né galera é um caminhão que a mercedes fez o nome é só se eu for procurar hoje para comprar você vê que é caro que é o termino la bomba grande carro interculado ele bem programadinho aí os tubos turbina tudo filé dá 230 cavalos entendeu isso aí é o que eu entendo desses carros galera agora é quem souber mais aí poder fazer passar uma dica aí para nós aí tamo aí né galera tomei gripada aqui mas é isso aí galera assim que eu consegui eu vou ver se eu consigo filmar e lubrificando o caminhão né mostrar aí para turma aí que é essencial galera beleza então você vai deixando comentário aí pedir oração de vocês aí para nós né não não só para mim mas como todos os amigos aí do transporte né eles abençoar que se diz a dar uma baixada em nome de jesus né galera então tudo de bom